o que o cara faz? o cara faz duas horas o cara faz o pai, eu sei o cara faz as séries ai na ONU está isso mesmo o brazo! o brazo! o brazo! o brazo! o brazo só para segurar a droga dentro do carro o brazo o brazo o brazo Vamos, vamos, vamos Dois, três, aê Aê Como é que você trabalha? Ah, como é que você quiser? Você tá gostando, tá bom? Bom dia para tudo Fala com ele Tá trabalhando? Tá bom, vamos lá, vamos lá